A gente vai ao vivo com o nosso repórter Ronen Oliveira, que está ao vivo, tem uma operação em andamento aqui na nossa capital. Ô Ronen, é na Zona Norte de Terezina, quais os detalhes a respeito dessa operação? Oi Tracy, bom dia pra você e bom dia pra todo mundo que acompanha o Piauí Noir. Exatamente, essa operação está sendo deflagrada desde os seis de um da manhã, né, aqui na região da Zona Norte de Terezina. A gente está aqui agora, ó, em frente à delegacia, o 22º DP, o que a gente já tem de informação, Tracy, até esse momento, é de que já tem pelo menos cinco pessoas presas que já foram trazidas aqui pra delegacia nesses primeiros momentos. Há também aí uma suspeita de apreensão de drogas, de maconha, por exemplo. Nesse momento o delegado, ele está prestando alguns esclarecimentos, eu vou tentar conversar aqui com ele, vou pedir pro meu cinegrafista me acompanhar aqui, vou tentar falar com o delegado Charles Pessoas, que já está posicionado aqui, dando algumas primeiras informações a respeito dessa operação. ...daquelas situações, são situações contínuas aí, desdobramento daquela primeira. Os indivíduos que participaram diretamente da ação já foram presos, como o delegado Thiago Silva falou anteriormente, esses daqui já são outros que nós identificamos que pertencem ao mesmo vulgo. O que é importante ressaltar e parabenizar, inclusive, a equipe coordenada aqui pelo delegado Thiago, equipe extremamente profissional, que conseguiram intensificar, aprofundar as investigações e identificar outros indivíduos que pertencem à mesma célula dessa facção criminosa, e mesmo não participando diretamente da ocorrência, que eles atentaram contra a vida dos policiais, mas eles pertencem ao mesmo grupo, né? E é uma demonstração realmente que esse trabalho é intenso, que nós não iremos aceitar situações como aquela. ...delegado, tinha, eles cometiam outros crimes relacionados, por exemplo, ao Tribunal do Crime, outros, outros delitos eram cometidos por esse grupo? Esses indivíduos, eles integramam a facção criminosa e envolvidos também com diversos assaltos aqui na região, o próprio Thiago relatou anteriormente para a nossa equipe, e também com o tráfico de interpecente, até que foi apreendido até um pé de maconha, né? Nessa operação policial. ...delegado, quantas pessoas já foram presas até o momento? São diversos mandados judiciais, 21 tanto de busca como de prisões, né? 13 buscas, 8 prisões, até então, nós já estamos com 5 presos, claro que a operação ainda está em andamento, a operação, como o delegado Thiago Silva falou, a operação que foi deflagrada no âmbito da operação Cerco Fechado, mas esse núcleo aqui dessa operação foi coordenado aqui pela terceira seccional, a equipe coordenada pelo delegado Thiago Silva. O que aconteceu aqui nessa região da Zona Norte, desde o comecinho da manhã de hoje? Não, na verdade, hoje está sendo deflagrada a operação Cerco Fechado, da operação coordenada pela Polícia Civil, coordenada pelo delegado-geral Lucy Keiko, também pelo delegado Marcelo Leal. E no âmbito dessa operação Cerco Fechado, a terceira seccional está dando cumprimento a diversas cautelares, dentre elas, essas 8 prisões, 13 buscas e apreensões relacionadas a esse núcleo que vem sendo investigado aqui já pela unidade coordenada aqui pelo delegado Thiago Silva. Delegado, muito obrigado por receber a gente. Vamos conversar agora com o delegado Thiago Silva, que é o responsável pela operação aqui nessa região. Bom dia, delegado. Seja bem-vindo ao Piauí. A gente quer entender um pouquinho sobre o que já foi apurado, como é que essa operação foi deflagrada. Pronto, bom dia. Essa operação de hoje aqui da terceira delegacia seccional, ela está incluída dentro da operação Cerco Fechado, que é uma operação que, periodicamente, a delegacia geral realiza na cidade de Teresina e nas cidades do interior do Piauí. E nossa contribuição foi essa, com o cumprimento de 21 cautelares, sendo 13 mandados de busca e apreensão e 8 mandados de prisão aqui na cidade de Teresina, mais especificamente no bairro Nova Teresina. Hoje vai ter mais tarde um balanço dessa operação, foi especificado que seria por volta das 11 horas, esse balanço com mais detalhes sobre toda a operação Cerco Fechado? Isso. Posteriormente, o delegado geral vai convocar a imprensa, ele vai informar acerca do balanço parcial dessa operação Cerco Fechado, e a população vai ser informada acerca de quantos mandados, quantas prisões foram cumpridas durante todo esse período. Lembrando que hoje foi o dia D da operação, então ela já vinha ocorrendo há um certo período. Inclusive, no dia D, hoje que aconteceu, foi apreendida também uma quantidade de entorpecentes, foi só maconha ou teve algum outro tipo de entorpecentes? Isso. Outras equipes também estão na rua, foram realizadas apreensões de entorpecentes. Aqui na nossa equipe do 22º, da terceira delegacia seccional, foram cumpridas esses mandados de prisão e de busca e apreensão. Mas a operação segue sendo deflagrada durante esse restante de manhã? Sim, a operação segue durante a manhã, durante a parte da tarde, e a delegacia geral vai emitir informes acerca de quantos mandados e quantas prisões foram feitas durante o âmbito dessa operação. Delegado, muito obrigado por conversar com a gente, foi um prazer esclarecer essas informações. Então, três, são essas as primeiras informações a respeito dessa operação, da operação Cerco Fechado, que teve como dia D, hoje, logo no início da manhã, aqui na região da Zona Norte de Teresina, mas lembrando que é uma operação que é deflagrada em toda a cidade, já desde o mês de agosto. Mais tarde deve ter essa convocatória na imprensa, para que a gente possa ter mais detalhes a respeito desse balanço da operação dos números durante todo esse mês. Então, são essas informações, a gente volta com qualquer novidade ao vivo aqui. Trace. Obrigada, Rony, pelos detalhes. Permaneça aí no local. Diante de qualquer novidade, você tem prioridade aqui dentro da nossa programação.